Olá pessoal, vamos dar sequência então às nossas aulas, usando a notação inicial agora, tá? Vamos fazer um exemplo simples aqui, vamos ter que escrever essa equação aqui, tá? Ela tá em notação inicial, tu nota que tem índices repetidos aqui, j é um índice repetido, né? Um índice mudo, digamos assim, e o i é um índice livre, né? Tranquilo, a gente viu pelos conceitos de índice livre, índice livre a gente tem 3 na n equações, sendo n o número de índices livres, a gente tem 1 índice livre, então a gente vai ter 3 na 1 equações, a gente vai ter 3 equações, e aqui a gente tem o índice repetido, que tem 3 na n termos de somatório, né? Beleza, vamos ver como é que a gente expande isso aqui, pessoal. Lembra que quando a gente tem um i ou j aqui, a gente tá contando sempre de 1 até 3, tá? Então i é 1, 2, 3, i 1, i 2, i 3. Isso aí nos dá um arranjo de i's aqui. A gente poderia ordenar isso aqui assim, um empilhado em cima do outro. Por exemplo, escrever a1, a2, a3, pra escrever 3 equações, tranquilo? O índice livre nos dá o número de equações, né? 3 na n equações, 3 na 1 equações, 3 equações. A gente então poderia dizer que isso aqui, pessoal, a gente poderia colocar isso aqui entre chaves assim, ó. Isso aqui seria praticamente um vetor, né? Ah, mas a gente escreveu o vetor lá, por exemplo, a gente escreveu o vetor x como sendo x, i, e, i. Beleza, aqui tô com a base, né? Ortonomal aqui contando as componentes. Mas a gente também pode escrever um vetor assim, tu pode ver o vetor assim às vezes, sem a base, tá? Ou só na dotação inicial, ok? Quando a gente escreve o vetor com o tracinho embaixo, ele é igual às componentes de sua base. Mas a gente também poderia escrever assim, como se fosse um arranjinho de um vetor coluno, tranquilo? Isso aqui seria igual, então, a 3 equações. Essas equações, eu vou ter uma equação pra i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3 no segundo termo aqui também. Olha, nota que também no segundo termo ele não é repetido. Se não é repetido uma vez, não é repetido nunca, tá? Então, aqui eu tenho i, ok? Então, eu vou ter i igual a 1, 2 e 3. Isso quer dizer que eu vou ter alfa i, que é 1, j. j tá no somatório, então j vai contar na mesma equação 1, 2 e 3. Então, é j1, b1, mais alfa 1, que é o a, é 1 que é o i, j2, b2 e assim por diante. alfa 1, 3, b3, tranquilo? E aqui vamos escrever outra equação. Com i igual a 2, então j igual a 1, b1, mais alfa 2, 2, b2, mais alfa 2, que é o i, 3, que é o j, b3, que é o j. E aqui por último, alfa 3, que é o i, que é o j, b1, mais alfa 3, 2, b2, mais alfa 3, 3, b3. Tu tá anotando, vamos fechar isso aqui, que isso aqui na verdade é as componentes, olha só, alfa 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Isso aqui na verdade é bem claro que parece as componentes de uma matriz, né? Então é como se eu tivesse a primeira linha de uma matriz multiplicando um vetor coluna b, olha só. alfa 1, 1, alfa 2, 2, que é a primeira linha de uma matriz alfa, alfa 1, 3, multiplica b1, b2 e b3. A gente poderia rearranjar isso aqui na seguinte forma, alfa 1, vamos fazer a matriz dos alfas aqui, alfa 1, 1, alfa 2, 2, alfa 3, 3, opa, 1, 2 na verdade e 1, 3, né? alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3, alfa 3, 1, alfa 3, 2, alfa 3, 3, isso aqui multiplicando um vetor coluna de b. Então, b1, b2, b3. A gente nota que isso aqui nos dá exatamente aquela mesma equação aqui, tranquilo? Então, na verdade, isso aqui, em notação inicial, representa um vetor que é igual à multiplicação de uma matriz quadrada vezes um vetor. Tranquilo? Muito tranquilo, pessoal, muito fácil de fazer, tá? Uma vez que a gente vê o que isso aqui significa, se torna cada vez mais fácil. Nota que não importa se a gente usasse a i igual a alfa ij, ou a gente poderia explicar ou expressar a mesma coisa, dizendo que isso aqui é igual a i igual a alfa i lbl, né? Tá notando que o l tá com um índice repetido aqui, então o l faz o mesmo papel do j. Eu também poderia escrever isso aqui como sendo alfa, opa, alfa não, a, né? a k igual a alfa kl, bl e assim por diante. Tu nota que aqui, enquanto eu tenho o a sendo o vetor, né? Vamos voltar aqui a mesma coisa, vamos voltar aqui. O a i é o vetor a1, a2, a3, o bj é o vetor b1, b2, b3. Só que tu não tem, tu tem índices diferentes aqui, ok? Então por mais que o b seja um vetor na mesma configuração do a, ele tem um índice diferente, então ele opera diferente aqui. Se eu fosse colocar o vetor b aqui dentro pelo que ele vale, eu teria que colocar com um índice diferente do a, ok? Como assim? Assim, pessoal. Imagina que eu tivesse uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu pegar aqui. Dado um alfa i igual um alfa j, alfa i j, bj, e um bi igual a beta i j, cj, escrever a i em função de termos de ci. A i em termos de ci, né? Olha só, ele pede a i em termos de ci. a i eu tenho aqui, mas ci cadê? Não tem um ci aqui. Na verdade eu tenho. Ci na verdade é um vetor c, c1, c2, c3. cj também é um vetor c, c1, c2, c3. Eles são os mesmos vetores, só que justamente para não confundir aqui, os índices juntos aqui, eu coloco com outras letras, sempre que eu expresso uma coisa de maneira diferente, tranquilo? Vamos botar isso aqui então. Se eu quero, por exemplo, o ai em função do ci, ou do cj, ou do ck, o que for, né? Vamos ver o seguinte, como é que eu escrevo isso aqui por extenso e como é que eu escrevo bi por extenso? Seria mais ou menos uma coisa assim? Seria, né? Onde eu tenho isso aqui, ó, é igual ao meu ai, e isso aqui é igual ao meu bi ou bj. Vamos botar bj aqui, mas poderia ser bi também. Sem problema nenhum. E o ci, como é que seria? Ci seria igual a, sei lá, ck, né? Que é igual a cj, que é igual a qualquer coisa assim. O índice que tu tá usando, não importa, que é igual a c1, c2, c3. Lembra que os índices variam sempre de 1 a 3, né? Índices livres e os índices mudos também. Ok, pessoal? Então, voltando aqui ao exercício que a gente tava vendo, como é que a gente faria isso aqui? Deixa eu pegar a folha aqui. Como é que a gente faria isso aqui? A gente faria da seguinte forma. Se a gente pegar um dado, um ai aqui, e eu teria esse bi aqui, eu lembro que esse bi é o mesmo, é o mesmo bi que esse bj aqui. Só mudei o índice por quê? Porque eu tô colocando este elemento dentro desta equação, né? Então, aliás, eu tô colocando um elemento b aqui dentro desta equação, e ele não pode ter o mesmo índice do a. Então, eu mudei pra bj. Ok, eu poderia escrever bi aqui também como b, sei lá, bk igual a beta, no caso, k, l, cl. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Mas olha só. Nesse caso aqui, eu mudei do i pro k, e do j pro l. Não tem problema nenhum, tá? Desde que eu mantenha a coerência do que eu tô falando, o b continue como índice mudo, e o l seja um índice repetido, assim como o i é um índice mudo e o j é um índice repetido, eu posso fazer isso. Eu poderia fazer mais ainda. Já que aqui tá com o bj, só pra usar a mesma coisa, eu poderia dizer o seguinte. Poderia dizer que bi, né, é igual a bj, o índice mudo, isso aqui é igual a alfa, aliás, beta. Onde era i se torna j, j, e onde era j, nesse caso aqui, vamos voltar pra cá, onde era k se torna i, j, aliás, e onde era l se torna, por exemplo, k. Ok? Então, bj é igual a beta jk, ck. Ok. Agora eu expressei o vetor k da mesma forma que tá expressado aqui, só que com outros índices, outras letras. Lembra aí que a letra não é fixa, tá, pessoal? A letra, ela só indica uma contagem, seja num somatório ou seja com um índice mudo também, índice livre também. Ok? Beleza. Já que eu tenho esse vetor aqui e nenhum desses índices aqui dentro do bj corresponde a um índice já usado no alfa, no a, no a aqui, não tem problema eu colocar o bj aqui dentro. Eu não poderia colocar, por exemplo, escrito bj é igual a beta ji, ci. Isso eu não posso fazer, porque na equação que eu vou colocar, o beta j aqui, o bj aqui, já tem o índice i sendo usado. Então eu vou misturar as contagens. Eu não quero nunca misturar as contagens, tranquilo? Ok. Então como é que eu faria isso? Eu usaria este, esta expressão aqui, para colocar dentro do ai ali. Então ai, vamos repetir aqui, ele é igual a alfa ij bj. Beleza. Só que o bj vale beta, no caso, o bi vale beta ij cj, ou bj é igual a beta jk ck. Então eu vou pegar e vou colocar simplesmente o bj aqui dentro. Eu vou ter que ai vai ser igual a alfa ij, vou botar em outra cor aqui, bj é beta jk ck. Ok? Não estou repetindo nenhum índice aqui, mais do que, eu não estou usando o mesmo índice no bj aqui, do índice que eu já tinha no ai, então aqui eu não tenho nenhuma repetição de índice. Cada índice se repete no máximo duas vezes por termo, por exemplo aqui, nesse termo aqui grande, eu tenho o k se repetindo duas vezes, o j se repetindo duas vezes, e o i como índice livre. Beleza. Tranquilaço. Então isso aqui, pessoal, seria, finalmente aqui, o ai seria igual a alfa ij beta jk ck. E esta aqui é a resposta do nosso exercício. Ah, mas não seria ai em termos de ci? Sim, mas ck, ci é o mesmo vetor. Tranquilo? É o mesmo vetor c1, c2, c3. Feitoria. E o que seria isso aqui na verdade? Pessoal, isso aqui na verdade é só, se eu fosse expressar como matrizes e vetores, seria um vetor ai, por exemplo, a1, a2, a3, que é igual a uma matriz, alfa, alfa 1, 1, alfa 1, 3, alfa 3, 3, alfa 3, 1 aqui, matriz quadrada dessas aqui, que multiplica outra matriz quadrada, beta, 1, 1, beta 1, 3, beta 3, 3, né? Que multiplica por último um vetor c1, c2, c3. Nota que isso aqui é o mesmo vetor, né? Ci, né? Ci é igual a c1, c2, c3. Esse aqui é o mesmo vetor ai, a1, a2, a3. Essa aqui é uma matriz alfa e j, essa aqui é uma matriz beta e j. Só que quando eu coloco tudo junto, eu não posso usar os mesmos termos, os mesmos índices, né? Pra não confundir as coisas, senão seria coisas diferentes. E daí eu uso simplesmente assim. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham entendido. Bacana? Um abraço, tchau, tchau.